versículos 13 e 14, mas eu farei a leitura do versículo 3 em diante, irei apenas recapitular o que falamos já há dois domingos e chegaremos então no versículo 13 e 14, onde nós nos ateremos nessa noite. As crianças receberam aí um desenho que tem uma pomba, por conta do Pentecostes que foi narrado que o Espírito Santo descia como, em Cristo Jesus, que descia como uma pomba no batismo de Cristo, então ficou simbolizado assim o Espírito Santo como sendo uma pomba, ou a pomba sendo um símbolo do Espírito. Então as crianças pintarão isso e vocês pais reforcem o que nós iremos aprender isso durante a semana com seus filhos, não deixem de fazer, de reforçar, porque nós veremos que o Espírito é uma garantia para nós, que todos nós temos o Espírito Santo e veremos o quanto é importante receber esse Espírito Santo. Então vocês, pais, reforcem isso com as crianças. Diz assim então o texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E aí a primeira coisa que o texto vai dizer é que Deus escolheu a cada um de nós antes mesmo que houvesse mundo. Ele não nos escolhe depois de termos nascido, ele nos escolhe antes mesmo do mundo ter existido. Versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Muitos dizem que essa doutrina da escolha de Deus, de Deus ter nos escolhido, é que não sou eu que escolho Deus, pode trazer então uma leviandade aí, né, uma vida leviana, né, dos cristãos de viver de qualquer jeito, né. Mas o texto nos ensina que Deus nos escolheu não para vivermos de qualquer jeito. Mas ele nos escolheu para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, ele não nos escolhe para pecar, para viver uma vida de pecado. Ele nos escolhe para nos dedicarmos a ele e vivermos uma vida para ele. Então quem é crente pensando e viver pecando não é crente ainda. Ele pode até vir a ser, mas ele não é ainda. E ele não somente nos escolheu, mas nos deu um destino prévio. Ele nos escolheu e disse, olha, eu vou escolher esse, aquele e aquele ali. E ele, eu estou escolhendo eles para que? Versículo 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade. Então, para que que Deus nos escolheu? Para um dia nos adotar. Para um dia sermos filhos. Essa é a predestinação. Nos dar um destino prévio. Qual destino era esse? Sermos filhos dele. E aqui, quero lembrar a vocês, aquela ideia errada de que todo mundo é filho de Deus. Não. Nem todos do mundo são filhos de Deus. Mas apenas aqueles que creem em Cristo, Jesus. João, capítulo 1, versículo 14, lá ele diz isso. Todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que um dia ele nos adotasse e fizéssemos ser seus filhos. Agora, ele fez isso, versículo 6, vai dizer, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado gratuitamente. Ou seja, esse poder ser filho de Deus, ele nos deu de graça, tá? Você não teve que pagar nada para ser filho de Deus. Você não teve que fazer nada. Na verdade, nós nem poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar filhos de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno. A ira de Deus estava sobre nós. Então, Deus, ele tira a sua ira de sobre nós. Ele tira de nós a condenação do inferno e nos dá essa adoção de graça. É isso que o texto está dizendo. Mas, pastor, então, não custou nada. Custou. Não custou para nós. Tá? Para você, para mim, nada. Mas, para Deus, custou muito. Porque, se nós estávamos condenados por causa do nosso pecado e a nossa condenação era morte, o preço tinha que ser pago. Senão, Deus deixava de ser justo. O que que ele fez, então? Ele mesmo assume a nossa natureza e vem pagar o preço do nosso pecado. Vem nos redimir, morrendo na cruz em nosso favor. E é isso que o versículo 7 vai dizer. No final do versículo 6, ele diz, essa graça que foi concedida a nós gratuitamente no amado. Quem que é o amado? Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Olha só. Como é que Deus nos adota? enviando Cristo Jesus para pagar o preço no nosso lugar e pelo sangue de Cristo Jesus, o sangue que foi derramado na cruz, então, ele poderia me adotar sem que ele deixasse de ser justo. Porque, se ninguém pagasse o preço, ele seria injusto. Deus seria injusto. Mas, uma vez que ele se torna humano, vem e paga o preço no meu lugar. Agora, ele pode me resgatar. Ele pode me adotar sem deixar de ser justo. E, por isso, Cristo morre no nosso lugar. Essa riqueza de graça, versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e imprudência. Por que sabedoria? Porque, veja bem, gente, se todos nós estávamos mortos em pecado e Deus não poderia simplesmente nos salvar de lá sem que a dívida fosse paga. Então, ele sabiamente assume a nossa natureza. Prudentemente vive uma vida que Cristo Jesus, o Deus Filho, vive uma vida sem pecado e vai até a morte da cruz para nos salvar. Olha que maravilha isso. E esse mistério foi desvendado a nós. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o Beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todo esse mistério de Deus, de salvação, foi nos desvendado e mostrado a nós que Deus está reconciliando, nos reconciliando com ele em Cristo Jesus. E um dia todas as coisas convergirão para Cristo Jesus, as do céu e as da terra, e nós teremos um novo céu e nova terra em Cristo Jesus. Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, então veja bem, Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, com o propósito de sermos seus filhos, e para isso, um dia na história, ele se encarna, vem aqui, morre no nosso lugar, paga a nossa dívida e nos adota para ele. Agora, o texto vai nos ensinar que ele não somente nos adota, mas ele nos sela, ele nos marca, ele dá a nós uma garantia de que nós não vamos nos perder e de que nós viveremos diante dele até o dia que nós morrermos. E depois estaremos com ele, até o dia que Cristo voltar e resgatar todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, então, nessa noite, versículo 3, 13 e versículo 14. Olha só o que ele diz. Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Meus irmãos, o texto nos ensina que Deus, ele nos selou com o Espírito Santo. O que que significa selar-nos com o Espírito Santo? Primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês nessa noite. O selo, ele tem vários significados. Em uma transação comercial, consumada, o selo garante que a dívida foi paga. É como se nós estivéssemos fazendo um negócio e vocês já viram quando você quita uma promissória ou você paga alguma coisa ali, a pessoa vem e carimba ali, pago. Vocês já viram uma situação como essa? Você vai lá, paga a nota fiscal, a pessoa vem, coloca lá um carimbo, está pago. Aquilo é um selo. Aquele selo garante que a dívida foi paga. Termos sido selados com o Espírito Santo garante que nós não devemos mais nada. É uma garantia de que a dívida foi paga. Você e eu não devemos mais. Nós que cremos em Cristo Jesus. E eu já ensinei várias vezes para a igreja a salvação em três tempos. Vocês já, muitos aí já estão cansados de saber, já decoraram. Como assim salvação em três tempos? Pastor, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. A Bíblia nos ensina que Deus já nos salvou. Tem hora que ela ensina que Deus está nos salvando. E tem hora que ela ensina que Deus vai nos salvar. Afinal de contas, Ele nos salvou, está nos salvando ou vai nos salvar? E eu ensino para a igreja sempre, que depende do que eu estou falando. Se eu estou falando da dívida, então Ele já me salvou. Porque Ele já pagou. Isso é passado. Jesus morreu na cruz e pagou a dívida. Agora, se eu estou falando do poder do pecado, então Ele está me salvando. Porque o pecado ainda habita em mim, mas agora eu tenho força para lutar contra Ele. Jesus está me salvando do pecado. Agora, se eu me refiro à presença do pecado, Ele vai me salvar. Porque ainda o pecado está conosco, mas vai haver um dia que não mais estará conosco. E eu sempre digo que a salvação é em 3P. Ele nos salvou da penalidade do pecado, está nos salvando do poder do pecado e irá nos salvar da presença do pecado. E a garantia de que a dívida já foi paga, que a penalidade foi retirada de nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo também, Ele significa posse. O selo significa uma posse. Eu tenho aqui em minhas mãos uma aliança. O meu dedo, né? Ela nem sai daqui mais, eu acho. De vez em quando a gente tenta tirar, joga um sabãozinho ali e puxa. Mas ela está aqui marcando. Marcando que eu sou da Luciana. E a aliança no dedo dela marca que ela é minha. Que nós somos propriedade um do outro. E o sinal disso é essa aliança. É um selo. Ter o Espírito Santo significa que nós somos de Cristo Jesus. Uma outra questão é a garantia também de uma não violação. Quando um rei queria enviar um comunicado a alguém, ele escrevia uma carta, colocava ali, pegava o seu anel numa cera e marcava a carta, aquilo era um selo do rei. Se a carta estivesse aberta, significava que aquilo foi violado, aquela carta. Mas se ela estivesse fechadinha com o selo ali, era garantia. Quando você recebe alguma coisa lá do Mercado Livre, você compra no Mercado Livre ou na Shen. As mulheres gostam demais de comprar na Shen. E aí você fica lá há quanto tempo? Um mês esperando chegar? Todo dia vai lá na caixa de correio, vê se tem alguma coisa. Será que chegou? Quem mora em condomínio liga para o porteiro. E aí, chegou? Não. Passa uma hora, chegou? Não. Mas diz que vai entregar hoje. Mas calma, o dia tem muito tempo ainda. Aí recebe lá no aplicativo, né? Opa, chegou. Liga lá. Chegou? Não, chegou ainda não. Mas aqui no meu... Aqui está dizendo que chegou. Ah, chegou, está aqui. Vai lá correndo e busca. Aí o que é que você olha? Você está lacradinho, certinho, não é? Se tiver violado lá o selo, você vai reclamar. Opa, isso aqui foi mexido. O Espírito Santo, ele nos sela de tal maneira que ele nos garante. Que ninguém jamais, ninguém jamais vai violar o que é propriedade do nosso Deus. Sabe aquele medo que muitas pessoas têm do diabo? Entrar, possuir alguma pessoa, um crente? Ele não pode. Porque nós somos propriedade do Espírito Santo. Nós somos propriedade de Deus. O diabo não toca na sua vida se não for por permissão de Deus. Porque você é dele. É de Deus. E você é propriedade de Deus. E é inviolável. Porque o Espírito Santo te garante isso. Então, observe que o Espírito Santo é para nós uma garantia. Outra coisa que o Espírito Santo nos garante, olha só, aí no versículo 14, ele é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é uma garantia. Digamos que você queira comprar alguma coisa. Você queira comprar alguma coisa, você vai lá no banco pegar um dinheiro emprestado para você comprar. Aí o banco fala assim para mim, eu te empresto dinheiro. Mas o que você vai deixar como garantia? Aí você pega e fala, eu vou deixar o meu telefone. Eu vou deixar uma joia aqui. É minha aliança. Vou deixar a minha aliança aí. A Luciana me bateria se eu fizesse isso. Mas vamos supor, né? Vou lá, vou deixar lá como garantia. Isso é um penhor. Uma garantia que o banco tem de que eu vou lá resgatar. Isso pagando a minha dívida. Veja só, o Espírito Santo é a garantia de que vai haver um resgate. vai haver uma herança que será dada a nós. Se você abrir em 1 Pedro, capítulo... 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1. Versículo 3. A 5. Diz o seguinte, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Essa viva esperança é a esperança do quê? Olha o versículo 4. Para uma herança incorruptível, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-nos no último tempo. Preste atenção. Há uma herança para nós, guardada. E o texto diz que essa herança, ela não se corrompe, que ela não se murcha, que ela não pode ser maculada. Pedro descreve esta herança em termos negativos, o que ela não pode ser, porque não há termos que expliquem o que ela é. Ela é grandiosa demais. Meus irmãos, nós podemos pensar na nossa vida futura. Mas nós não conseguimos saber exatamente o que é. Mas ela é tão esplêndida que coisas você pode ter certeza. Ela não vai perecer jamais. Ela nunca vai ser maculada, ser manchada. Ela nunca vai murchar. É algo esplêndido que nós viveremos com Deus eternamente. Isso é nossa herança. Nós podemos enfrentar todas as dificuldades aqui, mas o dia que estivermos com Deus não vai haver dificuldade alguma. E Deus nos regenerou, nos resgatou para a gente viver com essa esperança viva. Sabe o que é que vai garantir? Sabe o que é o penhor? Sabe o que é a garantia de que isso vai vir para você? O Espírito Santo que habita em você. Pastor, eu creio em Cristo Jesus, mas eu tenho medo de um dia apostatar da fé. Você não vai, porque o Espírito Santo não te deixa ir. Quem guarda a sua fé, olha, o texto que nós lemos aí de 1 Pedro, versículo 5, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Deus guarda a sua fé e ele faz isso por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo que te incomoda por quando você peca. o Espírito Santo que te incomoda para você fazer a coisa certa. O Espírito Santo que vive em guerra com o nosso velho homem para que eu deixe de fazer algumas coisas e passe a fazer outras. O Espírito Santo, ele jamais vai te permitir ir embora. O Espírito Santo jamais vai deixar você perder a salvação. porque ele é garantia. Meus irmãos, olha que maravilhoso isso. Eu sei que tem muita gente que tem medo de perder a salvação. Pastor, mas será? Será? Mas e se eu pecar? Não há pecado que te faça perder a salvação. Porque Cristo já pagou por todos eles. E o Espírito Santo é a garantia de que você não perde. Ah, pastor, o senhor está falando coisa aí que eu não sei não. Abra a sua Bíblia em João capítulo 6 versículo 37. João capítulo 6 versículo 37. Diz o seguinte, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. veja bem, aquele que é de Jesus, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, esse vai até Cristo, ele vai se converter, ele vai entregar sua vida para Cristo Jesus. E quando ele fizer isso, Jesus não o deixa ir embora. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. ou seja, se você crê de verdade, meu irmão, não há nada que separe você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é exatamente isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8 versículo 38 versículo 38 e 39 quando ele diz porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem a altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Jesus nada nos separa dele. A garantia disso é o Espírito Santo que habita em você que habita em mim. Nós não precisamos viver temerosos não precisamos ter medo de um dia não estarmos com Cristo nós podemos descansar nisso. Pastor mas esse ensino aí pode fazer com que a gente viva de maneira relaxada? Não pode porque você foi escolhido para ser santo? é irrepreensível perante ele. O que esse ensinamento esse entendimento é para que você vive uma vida tranquila de que a sua dívida foi paga não há mais nada que possa me enviar para o inferno nada. Colossenses capítulo 2 versículo 14 diz que Jesus Jesus removeu o escrito de dívida que constava contra nós e que nos era prejudicial ele removeu inteiramente encravando na cruz e quando ele estava ali encravando na cruz toda a nossa dívida a sua última palavra foi está pago João capítulo 19 versículo 30 está pago eu paguei a dívida é isso meus irmãos que Paulo está nos ensinando em Efésios capítulo 13 versículo 14 agora é importante você entender o seguinte quando é que nós recebemos o Espírito Santo primeiramente quem é que recebe o Espírito Santo o texto vai dizer olha lá versículo 13 em quem também vós depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele crido foste selados com o Espírito Santo quem é que recebe o Espírito Santo quem crê no Evangelho quem crê em Jesus pastor mas o Espírito Santo não é concedido só a alguns não ele é concedido a todo aquele que crê meus irmãos o texto é claro vocês receberam o Espírito depois de crerem em Cristo Jesus e quando é que nós recebemos o Espírito em algum momento depois da nossa vida com com Deus em algum momento depois como uma segunda bênção que vem eu sei que existem muitas pessoas por aí que ensinam esse tipo de coisa então deixa eu te ensinar uma coisa agora quando alguém te falar que o Espírito Santo é uma bênção de Deus uma segunda bênção que vem para alguns que falam em línguas por exemplo eu te desafio a dizer o seguinte fala para ele me mostra na Bíblia põe o dedo lá e me diz onde é que está dizendo na escritura que eu recebo o Espírito Santo quando eu falo em línguas que eu recebo o Espírito Santo como uma segunda bênção depois de eu buscar muito pede para ele mostrar para você ele vai tentar achar algum texto lá alguma coisa forçada e aí você vai pegar o seu dedão e vai falar assim ó você está colocando o dedo em lugar errado e não sabe me explicar pois eu vou colocar o dedo e vou te explicar aqui ó aí você vem cá e abre e diz para ele ó vocês depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo crido receberam o Espírito tendo crido foi selado com o Espírito Santo está aqui não é um tempo depois mas é no momento em que recebemos em que cremos até porque eu só posso crer se o Espírito Santo me convencer porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente 1 Coríntios capítulo 2 a partir do versículo 9 Paulo está nos ensinando isso eu só crie porque eu tenho o Espírito Santo pastor mas lá no Pentecostes fala que eles falaram em língua sim havia um propósito nisso todas as pessoas haviam se reunido ali e o Espírito Santo desce concede a ele dons de línguas e eles começam a falar línguas conhecidas nem era língua de anjo porque não tem propósito nenhum Deus vir falar conosco em língua de anjo quando Deus quando Deus desce do céu por meio de Cristo Jesus ele vem ele vem falando a nossa linguagem porque propósito Deus quer que a gente fale a língua de anjos quando ele falou com Abraão falou na linguagem de Abraão quando ele aparece para Jacó conversa com Jacó na linguagem de Jacó porque que agora ele quer conversar conosco em linguagem de anjo quer que nós conversemos em linguagem de anjos eram línguas conhecidas e tinha um propósito que todas as pessoas ouvissem na sua língua materna as grandezas de Deus lá no texto de Atos está dizendo isso mas aí eu pergunto a vocês se a descida do Espírito a evidência é falar em línguas por que que Jesus não falou em línguas quando ele foi batizado com o Espírito Santo quando desce sobre ele há outros momentos na escritura que outras pessoas também receberam o Espírito Santo em Atos e nem todos os casos eles falaram em línguas então meus irmãos entendam uma coisa isso é importante porque talvez se você tiver uma dúvida se você tem ou não o Espírito Santo tire isso da sua mente agora porque se você crer em Cristo Jesus você pode ter certeza que você tem o Espírito Santo e é esse Espírito Santo que testifica com o seu Espírito que você é de fato filho que você é de fato herdeiro e que você pode descansar que você jamais vai perder a salvação é esse Espírito que traz consolo para a nossa vida ele é o nosso consolador é o Espírito Santo que me ajuda a lutar contra o pecado é o Espírito Santo que traz a mim os dons de Deus ele é o dom de Deus dado a nós de tal forma que todos nós como igreja temos esse Espírito Santo e podemos lutar contra o pecado podemos viver para Deus podemos agradar a ele podemos ter tranquilidade que nada nos separa dele e você sabe quando é que você vai deixar de ter esse Espírito Santo melhor dizendo até quando você terá o Espírito Santo como garantia como promessa como penhor pastor é enquanto eu estiver na igreja não é enquanto eu estiver lendo a Bíblia não versículo 14 o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade o Espírito Santo há de nos guardar até o dia que Cristo Jesus vier resgatar nos como sua propriedade de fato verdadeiramente jamais o Espírito Santo vai se apartar de nós porque ele garante até o dia que Cristo voltar e restaurar todas as coisas e nós habitarmos eternamente com ele meus irmãos isso então traz pra nós uma tranquilidade no viver como eu já disse e repito não tenha medo de perder a salvação não tenha medo de se afastar de Deus você pode até ir um pouco mas o Espírito Santo te convence o Espírito Santo te corrige o Espírito Santo te perturba a mente pastor sim ele te incomoda ele não deixa você pecar em paz mas você jamais vai se afastar de Deus pra todo o sempre pastor mas eu conheço algumas pessoas que viveram na igreja um tempão e depois foram embora eles viveram mas nunca se converteram pastor o que é isso ele cantava no louvor orava em línguas problema o que que Jesus nos diz em João capítulo 6 37 versículo que lemos todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora se ele tivesse de fato vindo a Cristo Jesus e tivesse ido embora então Jesus mentiu quando nós vemos a parábola da semente da semeadura que foi semeada a semente que caiu na beira do caminho no terreno rochoso no espinheiro ali fala nesses terrenos o que caiu na beira do caminho nem se converteu só passou de relance o diabo o diabo arranca a palavra e ele nem se converte mas tem aquele do terreno rochoso que ele que ele nem ouve a palavra não se converte nem ouve mas tem o do terreno rochoso que ouve a palavra começa a caminhar com o evangelho mas logo vem os problemas da vida vem as angústias as aflições e ele se afasta e tem aquela que caiu no meio do espinheiro que ficou mais tempo mas cresceu o espinheiro e sufocou aquela planta e ela morre e lá o texto diz que esses são aqueles que caminhavam no evangelho mas os prazeres da vida os afazeres as muitas coisas são prioridades na sua vida e eles vão embora mas a que caiu no terreno fértil essa cresce ela multiplica ela dá fruto e ela não morre porque a semente do evangelho ela é poderosa ela é permanente ela não é como o homem que é passageiro por isso meu querido fique tranquilo agora ter o espírito santo também deve nos nos lembrar de outra coisa você pode você que crê no senhor jesus você pode vencer todos os desafios da vida porque o espírito santo te capacita pra isso o choro pode durar uma noite duas três quatro cinco mas você pode ter certeza que a alegria vem por meio do espírito santo você pode dormir angustiado triste mas você pode acordar liberto porque o espírito santo é quem faz isso mas você precisa crer você precisa lutar contra as dificuldades da vida buscando força nesse espírito santo porque ele te capacita ele te ajuda a lutar contra o pecado ele é quem te traz consolo quando você estiver chorando aflito por tantas coisas lembre que o consolo vem segunda coríntios capítulo um versículo três paulo diz bendito deus e pai de nosso senhor jesus cristo o deus de toda misericórdia e consolação é ele quem nos consola em todo nosso sofrimento em toda aflição para podermos consolar os outros que sofrem com a mesma consolação com que fomos confortados e lá o texto diz que as aflições podem vir até nós por causa de cristo mas a consolação ela transborda por meio de cristo jesus o que que isso significa que não importa a aflição que a gente passe o consolo de deus é sempre maior isso por que por causa do espírito santo portanto meu irmão e minha irmã você pode descansar em paz que esse espírito santo foi concedido a você no dia que você criou ele habita em você e ele jamais vai te deixar e ele vai garantir que você chegue até o final eu gosto sempre de dizer que jesus nunca nos prometeu uma caminhada tranquila mas ele nos garantiu uma chegada segura o espírito santo nos garante isso e nos guia até lá vamos nos colocar de pé e orarmos e receber a benção do senhor deus eu quero agradecer ao senhor imensamente porque a tua palavra nos conforta porque a tua palavra nos dá esperança porque nós podemos olhar pra nós e ver o quanto somos pequenos frágeis mas quando olhamos pra o senhor vemos o quanto o senhor é poderoso vemos o quanto o senhor é forte e vemos que o senhor nos dá essa força por meio do espírito santo e nos capacita a vencermos os desafios da vida nos capacita a nos alegrarmos em meio ao sofrimento coloca nos nossos lábios um sorriso quando estamos tristes enxuga as nossas lágrimas e nos dá conforto consolo e esperança de termos dias melhores nós te louvamos por isso te agradecemos e pedimos que o senhor confirme essa certeza a Deus no coração de cada um que aqui está pra que nós possamos viver pra tua honra e tua glória agradecido sempre de tudo aquilo que o senhor tem conquistado pra nós e agora irmãos que a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo filho que o amor de Deus o pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós povo de Deus aqui nesse lugar pra todos sempre amém amém